Senhoras e senhores, pedimos a todos os possibilitados para em pé e em posição de respeito acompanharmos o hino nacional brasileiro e em seguida o hino do estado de Roraima que em homenagem ao mês da música serão executados pelo coro do PIBID da UFRR com um convidado especial, o maestro violeiro Pedro Barbosa da Orquestra Viola Divina de Rondonópolis, Mato Grosso Ouvir a mãe pirando as marchas caixas de um povo heróico pra corretorante E o sol da liberdade lá nos forges brilhando o céu da pátria resistente Se o penho da sua irmã de Rondonópolis, conseguimos conquistar com nossos coches Em teu seio, oh liberdade, Deus afia o nosso peito e o próprio monte O Padre amado e o Amado está no sol, Brasil de sonho e peço um barulho De amor e de esperança, Deus afia o nosso peito e o nosso peito e o nosso peito A imagem do cruzeiro mais conhece Se cante pela própria natureza, Deus afia o nosso peito e 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL